Everybody feeling happy Ai, meu Deus! Oi, ei! Eles aqui! Pronto. Vamos, dona Cadeiraya. Vamos lá falar um que a senhora tem pra falar, que não tem tempo pra perder, não. Vambora, vamos, vai, vai, vai. Desembucha. Eu fui visitar o Franklin Jefferson. Como é que é? Olha, é isso que você ouviu. Eu passei por cima de todo o meu sofrimento, do meu orgulho e fui até a penitenciária. Eu contei pra ele o seu plano safado. Contei também que você ameaçou a vida do irmão dele. Daquele ali, ó. O irmãozinho caçula que ele adora. Beleza, moica! Falei pra senhora. Falei pra senhora pra não ficar metida nisso. Cala a sua boca que você não manda nada! Sabe o que eu fiquei sabendo, Carlão? Que você só tá fora da cadeia por causa dos pauzinhos que o Franklin mexeu pra tirar você de lá. Mas ele mandou te dizer que mesmo preso, ele te manda de volta pra lá a hora que ele quiser. O Borracha... Será que o Borracha não tá... Jogando conversa fora, não? O nome do meu filho é Franklin Jefferson. Mas se você quiser testar, o problema é seu. Aliás, Carlão... Ele te mandou um recado curto e grosso. Aliás, bem grosso, viu? Mandou te dizer pra você desaparecer daqui da Malhação. E de preferência, pra um lugar bem longe. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando em nada disso. Ele não tá acreditando, filha. O Franklin também achou que você não ia acreditar. E sabe o que ele mandou te dizer? Como é que era mesmo um bicho, gente? Que o lobo tá com sede e o rio tá secando. Foi isso. O que que quer dizer isso, mãe? Não sei, filho. Deve ser algum código da quadrilha deles. Não é mesmo, Carlão? Agora... Seu moleque. Bandido. Safado. Você quer que eu repita o recado? Não, Dona Candelar. Vou deixar. Essa parada a senhora ganhou. Não tem nada não. Eu volto. Pra nós dois acertarmos essa conta. Eu, a senhora, aquele molequinho ali. Ele foi embora, mãe! A senhora conseguiu! A senhora venceu! Yeah! Posso pedir isso aí, mãe? Como é que tá o Franklin? Ai, filho, não. Agora não. Depois eu falo, tá bom? Agora eu só quero tomar um banho de sal grosso pra descarregar esse voodoo que ficou me rondando esses dias todos. Alguém, tu transmissionizou. É isso aí! É isso aí, moça! Correia, moça! Opa! Beleza, dona, viu? Encima da barra! Tô acreditando! Sério que eu já tô ficando maluco Que nem os atores profissionais? Não, sou eu mesma. Sentir minha pauta? Sentir. Pauline. Quando você não está, o mundo fica cinza, o vento é mudece e a terra é testemunha. Em silêncio e respeito da falta que você me faz.